Ah, se você tiver saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ah, eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu dor de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso para sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Vou valucinar no meio e consequente Um caso complicado de se entender É o amor Me mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que vem com um tiro certo no meu coração E ver com a base forte na minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é meu doce amada, minha alegria Meu ponto de fadas, minha fantasia E a paz que eu preciso para sobreviver Eu sou o seu apaixonado, meu doce amada, minha fantasia Eu sou o seu apaixonado, meu doce amada, minha fantasia Eu não vou negar, você é meu doce amada, minha fantasia Eu não vou negar, você é meu doce amada, minha fantasia É o amor É o amor Que vem com um tiro certo no meu coração E deu uma base forte na minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce amada, minha fantasia Eu não vou negar, você é meu doce amada, minha fantasia Valeu!